Começa agora pela TV Alfenas, o programa Terça Especial. E nós vamos iniciar a edição do programa na última semana do ano 2015, com um momento muito bonito que tive a oportunidade de gravar no dia 23 de dezembro em frente à matriz de Nossa Senhora Aparecida. Olha só, tudo a ver. Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, coral Anjos de Deus, que tem a regência de Lucília Bernardes. Para despedir do ano 2015, no início do programa, nada melhor do que Aleluia. Procurem meditar bem no início da edição do programa de hoje, do ano que está terminando. Seja lá como for. Tivemos momentos ruins? Tivemos. Tivemos momentos bons? Tivemos. Mas sempre há tempo de agradecer por tudo. Eu já agradeço no início da edição do programa de hoje, por todos os anos do ano 2015, que passei aqui junto com você. Aleluia. O caro teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo o que sou E te render Glória, aleluia 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 Se lutas e erem me derrubar, firmada em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, E não importa onde estiver, no vale, no monte, adorarei, a ti eu canto, glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja-te, junto com os anjos eu cantarei, pois santo exaltado, aleluia. Aleluia, 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 aleluia.